Tomara que você No meu carinho E chore, se arrependa E pense muito Que é melhor se sofrer junto Que viver feliz sozinho Tomara que você Volte depressa Que você não se despeça Nunca mais Do meu carinho E chore, se arrependa E pense muito Que é melhor se sofrer junto Que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa E que a ausência não dá paz O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama E não se desfaz Tomara que você Volte depressa Que você não se despeça Nunca mais Do meu carinho E chore, se arrependa E pense muito Que é melhor se sofrer junto Que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa Que a ausência não dá paz O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama Que não se desfaz E a coisa mais divina E a coisa mais divina Que é o mundo É viver cada segundo Como nunca mais O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama Que não se desfaz E a coisa mais divina Que é o mundo É viver cada segundo Como nunca mais E a coisa mais divina Que é o mundo Que é o mundo Que é o mundo Que é o mundo Obrigado.